Música Boa noite companheiros, muita paz a todos. Enquanto o nosso dirigente listava todos os itens da nossa palestra, a palestra já estava quase completa, porque é muita coisa para falarmos em poucos minutos. Por isso nós pedimos a todos vocês que leiam os temas quando participam das reuniões, para se inteirarem do assunto contido e ultimamente nós temos percebido que eles, quem organiza, está pegando um capítulo num todo para nós expormos. Então há necessidade de vocês lerem para na hora das perguntas vocês estarem mais inteirados. O capítulo Bem-aventurados, os misericordiosos, nos traz essa fala de Jesus, que quem usar de misericórdia, receberá também a misericórdia. Neste capítulo, Kardec agregou todos os assuntos que nós podemos ver sobre perdão, sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre indulgência. E está aí nós desenvolvermos o tema abordando alguns tópicos de cada conteúdo. Vamos primeiro trazer uma definição sobre o que é misericórdia. Misericórdia é compaixão suscitada pela dor alheia, pela miséria alheia. E também misericórdia é indulgência, graça, perdão. O misericordioso é aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. Perdoar é desculpar, absolver, evitar. Evitar o quê? Quando nós, em determinado estado de ânimo, ferido por alguém, nos sentimos ofendidos, magoados, machucados, nós queremos revidar as ofensas que recebemos. Então, perdoar é também evitar o devolver a ofensa. Cristo não foi o primeiro que falou para nós sobre virtudes que nós devemos conquistar. Sócrates e Platão, muito antes de Cristo, nos falavam sobre algumas virtudes. E eles diziam, também em relação às ofensas, às injustiças, eles nos afirmavam que não é preciso jamais retribuir injustiça por injustiça. E nem fazer mal a ninguém porque alguém nos fez mal. Jesus, alguns anos depois de Sócrates, vem e nos dá uma direção segura. O que nós devemos fazer para conquistar a felicidade? E ele nos recomenda, reconcilia-te com os teus adversários. Não julgar para não ser desjulgados. Esqueça as ofensas. E Kardec, em seus comentários, ele nos afirma, não está aí o princípio da caridade? É a caridade que nós precisamos exercer. A caridade, o amor ao próximo. Então, nós vamos aprendendo a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os inimigos. Se perdoamos, seremos perdoados. Se não perdoamos, também não seremos perdoados. Segundo os ensinamentos de Jesus, ser misericordioso é compadecer-se da dor alheia, seja ela da forma que for. A pobreza, o abandono, a enfermidade. E nós, geralmente, temos aí uma atitude material, até mesmo moral, ajudando a diminuir essa dor. Utilizando, muitas vezes, o bálsamo da nossa simpatia, das palavras de conforto. levamos encorajamento para quem necessite, levamos as nossas preces, as nossas vibrações, em benefícios de todos. Então, nós temos aí uma atitude doadora. Damos o que temos. Mas nós aprendemos dar o que somos? Dar o que somos é fazer o bem pelo bem. Eu tenho amor no meu coração, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, e eu tenho compaixão. dar o que temos. dar o que tem, muitas vezes, é dar o que somos. Mas, nem sempre, esse ajudar o semelhante, se reflete materialmente falando. Nós ajudamos, porque aprendemos que temos que fazer a caridade, e estou lá. Sem pensar na diferença entre esmola e caridade. Então, quando nós damos o que somos, ou seja, nós temos bom sentimento, nós somos uma pessoa boa, nós estamos realmente fazendo a caridade, porque nós nos sentimos a dor daquele necessitado. E, alguns textos que eu li, dizem assim, muitas vezes, nós damos pensando na recompensa. É muito comum a gente ouvir uma fala popular, quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu dou porque Deus vai me devolver em dobro. E aí, onde está o nosso amor? No interesse de receber dobrado tudo o que eu faço? Então, quem doa, quem dá o que é, ele é bom, ele dá por amor, porque ele tem um sentimento de bondade dentro dele, ele não espera recompensa. Então, por isso que nós, muitas vezes, escutamos assim, que não basta fazer o bem, é necessário ser um dos bons. E, ninguém pode ser bom sem fazer o bem. Toda pessoa que é boa por si só, procura fazer o bem. Haja um exemplo muito vivo, aqui perto de nós, o Chico Xavier, que era uma criatura boníssima. Tudo, na pessoa dele, se revertia em favor do seu semelhante. Ele sempre estava pensando na dor alheia, e nunca esperou nada de volta. Ele é um exemplo, se a gente cita exemplos muito longe, ai, mas fulano, o Chico Xavier era uma pessoa simples, humilde, não tinha nenhuma riqueza, não tinha nenhum poder. Ele era uma pessoa boníssima, ele era um espírito de uma elevação muito grande, e nos ensinou como que nós podemos ser bons. mas nós, nós somos conduzidos a conviver com os nossos semelhantes, não é? E muitas vezes, nós encontramos muita dificuldade para ser bom, para sermos caridosos com os nossos semelhantes, encontremos dificuldades para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E é neste dia a dia, é que nós temos oportunidades sempre renovadas de colocar em prática esses ensinamentos. porque quando Jesus nos diz que bem-aventurados são os misericordiosos, é no nosso dia a dia, na convivência diária com os nossos amigos, com os nossos inimigos, porque também no texto coloca que nós devemos perdoar os inimigos, com os nossos adversários, é que nós vamos exercitando esta caridade maior que Jesus nos ensina. Nós temos que aprender a suportar os defeitos das pessoas que nos rodeiam, temos que aprender a relevar os agravos que eles nos façam. Nós temos que renunciar todo e qualquer propósito de vingança, por maior que seja a nossa dor, por mais que esteja doendo, nós não temos sequer ter um leve pensamento de vingança. Ah, não, mas tudo bem, Deus vai tomar conta dele direitinho. É o que normalmente nós pensamos. Nós não devemos guardar ressentimento de coisa alguma. E devemos estar sempre dispostos a servir, seja lá quem for. Embora a gente saiba que ninguém vai nos agradecer. E que talvez nem a compreensão dos amigos nós vamos receber. porque muitas vezes quando fazemos alguma coisa que as pessoas não estão acostumadas como perdoar uma ofensa, renunciar a uma vingança, não guardar ressentimento, quando nós abrimos o nosso coração para nos expor dessa forma e mostrar algum sentimento melhor, os nossos amigos não vão nos compreender. Não, mas como? O que é isso? Onde já se viu? Como nós também muitas vezes não compreendemos uma atitude de alguém que tranquilamente sabe perdoar o seu ofensor. Então, quando Jesus nos pede para cultivar a misericórdia, o perdão das ofensas e a não julgar, ele nos ensina a sermos solidários, tolerantes com quem quer que seja. com a pessoa que esteja passando por provas difíceis, por pessoas que por suas imperfeições agridem, atacam e muitas vezes por aquelas pessoas que se deixam levar por suas fraquezas. Só que tem um detalhe, isso não é ser conivente. Não é ser conivente com os enganos dessas pessoas, mas é um exercício que nós vamos realizando e que nos habituamos a fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Por quê? Porque, de repente, nós também somos obrigados a reconhecer que não somos imunes. Nós ofendemos o nosso semelhante. Nós também necessitamos de perdão. E é perdoando que nós vamos nos elevando e auxiliando a quem necessita. Nós também precisamos ser perdoados. E quem sabe até se nós virarmos as costas para aquele que necessita de perdão num futuro ou numa vida futura, nós também não vamos receber da mesma forma. Por isso que Jesus disse tirar o cisco do olho de quem comete uma falta, mas não enxergar as imperfeições que temos. É não exercer a compaixão. Ser misericordioso é a única condição que foi proposta por Jesus para que nós possamos ter a misericórdia. Porque quando não usamos a misericórdia, isso significa que ainda não aprendemos a amar como Jesus nos ensinou. Quando usamos a misericórdia, criamos para nós um clima que nos favorece a receber as dádivas do alto. Perdoamos, abraçamos o nosso semelhante e abrimos uma fonte de luz que chega até nós, que nos abençoa, que cura os nossos males e que auxilia no nosso crescimento. Com a consciência de que o perdão das ofensas não nega a culpa, mas alivia a alma, tanto do ofensor como do ofendido, os pensamentos negativos de vingança não vão encontrar em nós ressonância, não vão encontrar receptividade. E, assim, nós vamos nos tornando misericordiosos, nós vamos nos tornando cada vez mais generosos. os misericordiosos receberão misericórdia, não da parte dos homens aos quais mostraram misericórdia, mas da parte de Deus, em cujo divino amor está a raiz da caridade humana, de onde esse sentimento de amor brota sem cessar. Deus é amor. E dele recebemos todas as bênçãos de amor que necessitamos. E essas bênçãos que recebemos de Deus criam em nós sentimentos mais nobres de amor e de paz. Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, Ele nos traz aí essa visão, nós fazemos, nós oramos o Pai Nosso com quanta frequência? Quantas vezes por dia? Só de manhã? Só à noite? Ou fazemos uma prece do Pai Nosso nos momentos difíceis? Mas no Pai Nosso, nós suplicamos a Deus que perdoe as nossas ofensas assim como perdoamos os nossos ofensores. Então nós temos que aprender a valorizar a nossa oração. Vamos traduzir em atos as nossas palavras. E vamos perdoar de fato aquele que de alguma forma nos tenha ofendido ou prejudicado. vamos levar simultaneamente junto com o nosso perdão o sentimento sincero de amor, esse sentimento puríssimo que cobre a multidão de pecados. E só assim, mas só assim, nós estaremos entre aqueles a quem Jesus se referiu ao sentenciar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. E assim, a recomendação de hoje, o perdoar setenta vezes sete. como o próprio Jesus orientou a Pedro. Aprender a exercitar o perdão, o amor e a misericórdia é o convite que Jesus nos faz. Quando ele esteve conosco, ele disse, siga-me. E se nós, hoje, estamos aqui reunidos numa casa espírita, não só aprendendo os ensinamentos de Jesus, mas, colocando esses ensinamentos para dentro e praticando a eles, nós vamos a partir de hoje, perdoar o nosso próximo sinceramente, usando da misericórdia que Jesus nos demonstrou lá na cruz. Ele coloca para Deus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É o maior exemplo de misericórdia, depois de ter ensinado tanto, como que nós podemos alcançar níveis mais elevados, uma vida melhor, ele pede aos seus algozes que o perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Jesus reconhecia que esses companheiros que o colocaram na cruz ainda estavam em um patamar de evolução menor. Então, cada um de nós estamos num patamar de evolução e estamos aqui aprendendo a perdoar como Jesus perdoou, a amar como ele amou. Muita paz a todos. Agora, nós podemos fazer perguntas ou colocações dentro do tema exposto para a dona Neuza. Aquele que quiser fazer é só levantar a mão, o nosso companheiro levará o microfone. Dona Neuza, boa noite. Boa noite. Ainda nesse capítulo, que a gente já falou muitas vezes, fazer o bem, ser bondoso, tem uma outra parábola de Jesus que ele fala fazer o bem sem ostentação. Que a sua direita não saiba que faça a tua esquerda. E também tem no Evangelho instruções dos espíritos que ele fala assim, os espíritos falam assim, entre a fé, o amor e a caridade, a maior de todas as virtudes é a caridade. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso. no caso de fazer o bem sem ostentação, que a mão esquerda não saiba, olha que são três perguntas, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, a gente comentou, é aquele fato de nós auxiliarmos e ficarmos esperando a recompensa, até comentei com os colegas que eu fico esperando, eu vou ajudar porque Deus vai me ajudar em dobro. Não, a misericórdia é uma elevação a mais do amor. Ela está amamos, aprendemos a amar, o nosso estágio evolutivo ainda, em nosso estágio evolutivo aprendemos o que é o amor e aos poucos vamos crescendo para sublimar esse amor, tornar esse amor mais elevado cada vez mais até as alturas. Os espíritos mais elevados eles conhecem a misericórdia, a solidariedade. Hoje nós estamos um pouco mais, a gente percebe pelo movimento das pessoas na terra, a gente sente e percebe que existe um pouco mais de fraternidade. Já estamos aí um degrauzinho a mais do amor. São as várias expressões do amor. Então a fé que nós temos em Deus nos permite entender a necessidade que temos de cultivar virtudes para melhorar os nossos sentimentos. Fechou? Obrigada. Ainda temos tempo. Pode ser feito. Ordo. Neuza, você poderia falar sobre o perdão que a gente perdoa mas não consegue esquecer? Porque eu acho que esse é o mais difícil, perdoar até não é tão difícil, o mais difícil é esquecer. Queria que você comentasse alguma coisa. Alguma literatura coloca para a gente os companheiros acho que todos ouviram. Às vezes a gente não queria usar uma palavra feia. Nós mascaramos vai, deixa eu usar para vocês entenderem melhor. Nós mascaramos a nossa bondade. Ah, eu perdoo, está perdoado. Mas eu quero ele bem longe de mim ou eu quero o ofensor aí no caso ele é o ofensor. Eu quero o ofensor bem longe de mim e não quero nunca mais saber dele. Não perdoei. O segredo do perdão está na convivência. No você saber contornar as situações difíceis. Foi o que Jesus fez. Contornou todas as situações difíceis. E não só Jesus, eu vou buscar os exemplos dele, porque nós temos necessidade de colocar em prática não só os exemplos mas os seus ensinamentos e ele foi muito perseguido. Sócrates foi muito perseguido e também nem por isso amaldiçoou aqueles que o condenaram. Ele sempre teve uma palavra de compreensão dele para os seus discípulos também. Quando os discípulos formaram lá uma fuga para ele, ele disse que ele não ia fugir porque a lei da Grécia o havia condenado e ele não queria bater de frente com a lei. A lei que existia. E aí a esposa dele falou mas se nós você não pensa em nós você vai você vai deixar que te condena você vai morrer porque ele também foi condenado à morte você vai morrer também por uma injustiça por uma coisa que te condenaram e você sabe que você não fez e ele responde para ela você preferia que eu tivesse feito então muitas vezes nós recebemos uma injustiça sim e temos que respirar fundo isso Sócrates antes de Jesus e Jesus depois vem confirmando esse comportamento essa conduta que deve ser natural para nós certo melhor não fazer e se formos atingidos pelas injustiças vamos procurar entender que quem está nos ferindo quem está nos ofendendo é uma criatura que ainda precisa evoluir graças a Deus nós já evoluímos estamos numa casa espírita estamos aprendendo a amar estamos aprendendo a perdoar e devemos dar daquilo que somos estamos aprendendo a ser bons somos bons vamos exemplificar essa bondade que temos é difícil ninguém está falando que é fácil aquela velha frase que se tornou chavão se fosse fácil qual seria o nosso mérito mas é para nós refletirmos não é fácil exige renúncia exige perseverança exige amor e acima de tudo o exercício do perdão que este ainda nós não aprendemos ou desculpem os demais se aprenderam eu estou falando por mim ainda temos tempo para mais uma pergunta dona Neuza fala é permitido repreender os outros sério né veja se nós estamos caminhando tentando aprender sermos bons e por sermos bons praticamos o bem repreender aí a palavra repreender fica muito pesada mas nós podemos conversar aconselhar se alguém fez alguma coisa errada e você está presente por isso que nós colocamos existe o erro e nós não podemos apoiar o errado mas também não vamos jogar um caminhão de pedras em cima de quem erra nós não sabemos como que aquela criatura chegou até aquele momento o que nós podemos sim conversar trazer a uma realidade fazer com que ele perceba que a sua atitude está prejudicando se estiver prejudicando só a ele está prejudicando a ele mas nem sempre as nossas atitudes prejudicam só a nós as nossas atitudes envolvem nossos familiares nossos amigos envolvem outras pessoas então orientar bem neste sentido de que estamos faltando com as leis de Deus e que Deus que é amor infinito nos perdoa sim ele não nos castiga mas que de acordo com as suas leis que transgredimos nós temos que resgatar vamos orientar essa pessoa e mostrar para ele que em uma vida futura como Jesus nos explica se não for nesta vida em uma vida futura nem sempre todas as faltas são resgatadas nessa vida um preso alguém que por exemplo que cometeu um crime vai para a cadeia alguém que roubou às vezes às vezes vai para a cadeia mas aquela criatura que não foi para a cadeia que não teve a oportunidade de resgatar suas ofensas nesta vida numa outra vida ele vai nascer em determinadas condições e é isso que Jesus nos explica se nós não temos pecado nenhum será que em outra vida nós não vamos cometer os mesmos erros é esse cuidado que temos que ter e numa outra vida da misericórdia que usamos usarão para conosco é a lei de causa e efeito que de bom eu faço de bom eu recebo por isso que Jesus sempre nos orientava o bom caminho o lado do amor do bem porque ele sabia que quando realizamos esse amor e esse bem recebemos em abundância e essa abundância é que vai determinar a nossa evolução espiritual